Leia o livro, me desce desencâmbio, acabe com a tristeza e saia desse encanto. Leia o livro, me desce desencâmbio, acabe com a tristeza e saia desse encanto. Vamos lendo gente, vamos lendo gente, quanto menos você espera a luz estar na sua frente. Vamos lendo gente, vamos lendo gente, quanto menos você espera a luz estar na sua frente. Vamos lendo, relendo com muita paciência, esta é a luz verdadeira da divina flor de Deus. Vamos lendo, relendo com muita paciência, esta é a luz verdadeira da divina providência. Ela te ilumina a noite, dia e toda hora, é na sua casa ou em qualquer lugar. Leia o livro, me desce desencâmbio, acabe com a tristeza e saia desse encanto. Leia o livro, me desce desencâmbio, acabe com a tristeza e saia desse encanto. Vamos lendo gente, vamos lendo gente, quanto menos você espera a luz estar na sua frente. Vamos lendo gente, vamos lendo gente, quanto menos você espera a luz estar na sua frente. Vamos lendo, relendo com muita paciência, esta é a luz verdadeira da divina providência. Vamos lendo e relendo com muita paciência, esta é a luz verdadeira da divina providência. Ela te acompanha a noite, dia e toda hora, é na sua casa ou em qualquer lugar. Tudo de bom na vida, para a vida melhorar. Leia a escritura, ação do racional, vai de ajuda. Leia a escritura, ação do racional, vai de ajuda.